Olá, nós somos Mariana e Priscila, nós somos alunas de letras da UFPR e a gente vai falar um pouquinho sobre o Vestibulês, que é um projeto coordenado pela professora Thaisa Robusti. Bom, Vestibulês é um projeto que nasceu com a ideia de trabalhar os livros pedidos pelo vestibular da UFPR, o próximo, e o nosso foco é trabalhar com alunos da rede pública, que não tenham acesso a cursinho ou a materiais que se aprofundem mais nesses livros. Para isso, a gente criou um canal no YouTube, onde a gente vai compartilhar vídeos sobre essas obras, e a gente também tem um perfil no Instagram para os alunos entrarem em contato com a gente. Então, a nossa ideia com esse projeto é tanto incentivar que os alunos leiam as obras, não apenas leiam resumos, mas as próprias obras completas, e também incentivar os alunos a analisarem, a terem esse perfil mais crítico com relação às obras lidas. Nosso projeto, ele nasceu um pouco para unir útil ao agradável. Com a situação da pandemia da Covid-19, nós que somos alunos de uma disciplina de prática de docência em língua portuguesa, não tínhamos onde fazer os nossos estágios, por isso a gente decidiu criar o projeto, em parte para a gente fazer o nosso estágio, e também aproveitar para contribuir positivamente para a sociedade, de alguma maneira, com o nosso conhecimento em literatura. O projeto e o canal no YouTube foi estruturado de uma forma que nós dividimos todas as oito obras avaliadas pelo vestibular, entre os oito alunos participantes do projeto. Para cada uma das obras, foram produzidos quatro vídeos, junto com uma unidade didática que acompanha cada uma. Nessa unidade, o aluno consegue acompanhar tudo aquilo que está sendo dito no vídeo, e também procurar alguns materiais extras. O problema que a gente achou muito grande, e uma dificuldade que nós tivemos no começo, foi a interação entre aluno e professor. Como identificar se o aluno está entendendo, se ele tem alguma dúvida? E isso foi solucionado por meio dos comentários do YouTube e da criação do perfil no Instagram. Para os alunos sem acesso à internet, a nossa solução foi enviar esse material didático para as escolas de maneira impressa, junto com um gabarito com respostas esperadas. Assim, o aluno consegue criar o seu próprio percurso e estudar um pouquinho sozinho sobre esse tema. O perfil do Instagram foi criado no dia 21 de setembro, e em menos de duas semanas atingiu mais de 1.300 seguidores. Esse número mostra para a gente o quanto esses alunos estavam precisando e buscando por essas informações de literatura sobre o vestibular. No Instagram, a gente consegue usar várias ferramentas, como a opção de fazer perguntas, criar quizzes, ou usar as mensagens diretas, onde os alunos podem perguntar as dúvidas maiores e perguntar qualquer informação que eles queiram sobre os livros. Aqui nesse slide, a gente consegue ver várias perguntas que eles mandaram, mostrando que muitos não tinham conhecimento de como ler as obras, do que prestar atenção, e todas essas outras informações. Já o canal no YouTube foi lançado um pouquinho depois. O primeiro vídeo foi lançado no dia 1º de outubro e teve vários resultados, várias respostas muito positivas. E mostram também que a unidade didática foi muito relevante e que ajuda eles a estudarem ainda melhor e com mais atenção. Olá, meu nome é Priscila e eu sou uma das professoras do projeto Vestibulês. Como vocês já sabem, o foco do nosso projeto é trabalhar todos os oito livros que vão cair agora no vestibular da UFPR em fevereiro. Nas últimas quatro aulas, vocês viram com o professor Carlos o livro O Uruguai. A partir de agora, comigo, nesta e nas próximas três aulas, a gente vai trabalhar o livro Últimos Cantos, escrito pelo poeta maranhense Gonçalves Dias. O marido de Dona Ingrácia se chama Joaquim dos Anjos. Ele deixou o sonho de vida dele para se tornar um carteiro e conseguir sustentar a família. Ele é pobre e luta todos os dias para conseguir trazer comida e uma boa condição de vida para a filha e para a esposa. O casal já teve outros filhos, porém, todos morreram e a única que restou foi Clara dos Anjos. Por isso, toda essa redoma de proteção em volta da filha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.